Então, na segunda-feira, nós teremos um momento singular de apresentação, efetivamente, então, desse processo de trabalho em rede, que é um processo pioneiro, uma avaliação da ESPM Nacional, que o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui é um trabalho que está servindo de exemplo para outras secretarias e, no dia 25, então, com a presença do governador, nós estaremos no Governador Escuta apresentando o trabalho da Rede Lilás e esse processo de mobilização da sociedade gaúcha, que, sem dúvida, está fazendo a diferença na vida das mulheres e das meninas do nosso Estado. Não deixe de participar do Governador Escuta. Este tema e outros muito interessantes vão estar na mesa de discussão.